Dolores Aveiro revela presente Cristiano Ronaldo lhe deu. Ponto e vírgula Cristiano Ronaldo não assinalou publicamente o dia da mãe, mas ofereceu-lhe um presente que a encheu de orgulho. Vírgula nesse dia, não fiz nada. Recebi um ramo de flores do Ronaldo e fiquei em casa. Revelou a matriarca do clã Aveiro no centro das conversas, no Lavi, no Fonchal. Ponto e vírgula numa tertúlia onde abordou vários temas, Dolores Aveiro assegurou ainda que o jogador do Al Nasser está feliz e que por esse motivo, ela própria também se sente feliz. Estão todos felizes e é o que eu quero na vida, garantiu. Ponto e vírgula de lembrar que Dolores ainda só visitou o filho uma vez, na Arábia Saudita, e justificou o motivo pelo qual não tem ido até esse país. Obrigado. 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 Obrigado.